Você vai ver na edição de hoje do MG Record, no Vale do Aço, Polícia Civil investiga casos de denúncia de mais uma fraude na região. O golpe do investimento. As vítimas alegam ter sido enganadas por um homem. Em Patinga, o caso da criança abandonada. Polícia Civil ouve a adolescente mãe da bebê. Na delegacia, a jovem disse estar arrependida. A gente vai falar de tráfico de drogas na região leste. Em Governador Valadares, teve quantidade de entorpecente apreendida e, além disso, mais de meia tonelada incinerada. Em Telflotone, no Vale do Mucuri, vai até amanhã a quarta edição do Liquida TO. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record